Na viagem de hoje vamos fazer uma viagem bastante impedida aqui no canal A Belo Horizonte Porto Seguro no serviço leito da Gontijo Então, bora pra mais uma? Cá estamos, já nas plataformas e chegando aí o Belo Horizonte para o horário das 18 horas E bom, minha gente, logo ali temos o 17h30 para Governador Valadares E o nosso vai encostar aqui também Amém 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 A CIDADE NO BRASIL O painel do Scania, muitos aqui gostam E minha gente, nem eu tô acreditando que eu vou fazer uma viagem em termos longa num carro desse E sabe a coisa mais interessante? É que só foram vendidas individuais Todas as duplas estão livres, né? Digamos assim Então, né? Eu iria aqui na poltrona 15 Então a gente pode dar uma alternada nos ângulos de filmagem, tá bem? Aí eu vou falar com vocês Bom, muito bom Eu sei que a Gontijo, né? Tem seus prós e contras Mas eu vou falar com vocês Ela tá melhor que muito dentro da atualidade, viu? Muito mesmo Lembrando aqui, né? Tomadas USB, duas por poltrona Apoio de pés E algo curioso desses primeiros carros 1200 leito, né? Geração 7 Gente, é isso aqui, ó A porta, ela se abre pra dentro Então, diferente, diferente Agora, desse ângulo aqui, ó Pra vocês verem de uma visão mais estratégica Gente, pode falar o que quiser, mas é bom É muito bom Sobra mão Eu tô bom, sabe? Sons clientes, boa tarde Quais? Boa noite, viu, pessoal? Meu nome é Adriano, tá? Sou o motorista que irá com vocês até até o Flotone A previsão de aí é umas oito horas Nós vamos fazer a nossa primeira parada Em João Molevarde Daqui a aproximadamente duas horas Por favor, gente Não fuma de do veículo E as bagalhas no interior do veículo São da sua inteira responsabilidade E o mais importante, gente Sinta de segurança que é de uso obrigatório Para a nossa maior segurança E o veículo é adotado com saídas de emergências Na laterais e no teto Se ficar pelos pontos vermelhos Caso haja necessidade de utilizar Puxe a alavanca Ou utilize os martelos Que se encontram nos pontos vermelhos No final do corredor Temos água à vontade E que Deus abençoe a nossa viagem Amém? Amém Obrigado pela preferência, pessoal Boa viagem pra nós Valeu E nesse meio tempo aqui Chegou Buscarjubus Chegou Evictus Dedê E o interessante, gente Que a empresa anunciou que vai comprar mais Se eu não me engano 27 DBs Mostrando aí que ela teve o apreço mesmo E é claro, né? Foi distribuído aqui O manchinho Depois eu mostro pra vocês o que vem E... Mas não tem travesseiro Ó, a gente saindo aí primeiro Que o Prado Quem vai de Prado Vai de série 18 Bom, aquele ali Belo Horizonte Caralho, só aí Ó, BH, só aí Tem de DD, gente Tem de sair Não sabia não Buscar, não consegui E é isso, minha gente Vamos com Deus Ó, 18h30 Boiânia Temos um carro aqui Da EVT Final de tarde na capital mineira Ô, benção, hein? E... Não, pegando estrada, gente Deus abençoe que seja Uma viagem fenomenal Então, vamos lá Saímos de Belo Horizonte Pontualmente às 18h Falando do veículo Estamos no Gontijo 16-070 O Marco Polo Paradiso geração 7-1200 Sobre o chassi Scanner K400 IB 6x2 Sua configuração é de 26 lugares Sendo classificado como leito Com a disposição de água Tomadas USB Kit lanche Manta E travesseiro Para viajar de Belo Horizonte Para Porto Seguro Há três horários disponíveis Sendo das 17h Das 18h E das 20h Além desses Há um horário em trânsito Da linha São Paulo Porto Seguro E uma variação Que opera às sextas-feiras Sobre o nosso horário O leito opera somente Às segundas, quartas e sextas-feiras Concessões em João Molevade Coronel Fabriciano Ipatinga Governador Valadares Teófilo Ottoni Teixeira de Freitas E Onápolis Os valores começam a partir de 394 reais Na tarifa promocional nesse serviço Faremos o total de cinco paradas No Grau Molevade Em João Molevade Na garagem da Gontinja Em Governador Valadares No Minas Bahia Em Nanuque E no Dois Irmãos Em Teixeira de Freitas E Onápolis O trajeto total É de mais de 936 km E a viagem Entra em média De 18h De Duração Oi é minha gente Nossa primeira parada É Grau Molevade 25 minutos Pra gente poder Fazer a refeição Esticar as pernas E... A casa aqui tá cheia Então vamos mostrar O que temos aqui De interessante Olha esse Monte Santo São Paulo Horário das 16h E temos aqui Belo Horizonte Recife Horário das 17h Raul Soares Belo Horizonte Pássaro Verde E tem um G6 aqui Não sei se é Reserva Deslocamento de setor E gente A casa tá cheia Viu Saindo aí O BH Recife E encostando Itabaiana Santos Ó BH Governador Valadares Eita Eita Opa A CIDADE NO BRASI A CIDADE NO BRASI Eita A CIDADE NO BRASI A CIDADE NO BRASI Amém. 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 Saindo de Belo Horizonte, seguiremos pela BR-381 até Governador Valadares, cobrindo uma distância de 317 quilômetros. Amém. Amém. Pois bem, minha gente. Meia-noite e 15. Olha aqui o 17 horas Belo Horizonte, Porto Seguro. É, isso é bom Isso é bom 25,020 Pois bem, temos aqui 22 e 30 de Teoflotone Para Belo Horizonte É, não tem mais nada ali não Eu acho que Eu acho que iria ter mais livros por aqui É Por fim A gente deu uma Dormida boa, viu É Eu acho que Parece que é muito óbvio, né E tudo mais, mas o O ônibus, ó Bom, viu Muito bom Por fim, então aqui vai ser Né, queria que sejamos 20 minutinhos Para a gente Né Lanchar, algo assim Lembrando que a nossa troca de motoristas É em Teoflotone Não aqui, né Geralmente Ocorre aqui Né Por fim Ó Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Ao sair de Governador Valadares, enfrentaremos um trecho de 134 quilômetros pela BR-116 até Teófilo Ottoni. É, o porto segura aí. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. E logo ali, gente, o Belo Horizonte Porto Seguro das 17 horas. Será que a gente vai em uma espécie de comboio? Não sei, vamos ver. Que é praticamente o mesmo caminho, né? As mesmas sessões. Mas a gente tem a vantagem de estar somente com oito passageiros. Talvez não tenha necessidade de entrar em todas as sessões de desembarque. Mas que ainda não é tudo na beira da rodovia, né? Enfim. Talvez não tenha necessidade de entrar em todas as sessões de desembarque. Então, vamos ver. Amém. Partindo de Teoflotone, percorreremos 423 km pela BR-418 e pela BR-101 até a cidade de Onápolis. Pois é, minha gente, muito bom dia, cá estamos aqui em Nanook, paradinha aí de 15 minutos para o lanche, aqui está o Dedê das 17 horas, aqui o carro do Belo Horizonte Prado, e pesar que eu quase viajei em Belo Horizonte Prado hoje. E acho que é a nossa última parada aqui em Minas Gerais. Ah, eu lembrei, a gente passou aqui, foi na nossa viagem de Recife Fosse, Recife Fosse mesmo. Ah, que benção, o dia começando, enfim. Aqui deu uma melhorada, eu lembro que aqui era um pouco mais fundo, né? Digo aqui na questão externa aqui. Mas, gente, eu, particularmente, eu até falei isso naquele vídeo, eu vou falar aqui de novo. Eu, particularmente, eu não gosto dessa parada aqui. É sério, de todas as paradas que a Gontígio faz, essa aqui fica devendo muito, 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 muito mesmo, viu? Tanto que eu acho que eu não vou nem entrar lá, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que já viajaram, pararam aqui e vão saber dizer melhor. Então, se você é passageiro que já viajou nesse trecho e parou aqui, chama Minas Brasil Nanuque, por favor, deixa seu comentário aqui embaixo para vocês verem que não é só eu que tenho essa certa insatisfação. Por fim, ai, gente, então, tudo ocorrendo bem, né, o ar está na medida certa, o motorista está desenvolvendo bem a viagem e é isso, né, interessante que já são aqui 5 horas da manhã praticamente, já está bem claro. Então, isso é bom, né, daqui para a frente vai mostrar algumas coisas bem interessantes, entendeu? E é isso. Para quem gosta de uma orquestra sinfônica do Scania... Olha, olha o diesel, hein? Opa! É, minha gente. Olha os doguinho. Era dois. Ai, gente, olha o mano aí, ó. O cara é o cara. Coincidentemente, olha com esses queridos aí, ó. É ele aí. Olha o quê. Oi, hein, quem? Bom dia. Deus te abençoe, meu filho. Espero que vocês tenham bem... Agora só. Então, deixa aí isso. Aqui. 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 Que bom né, bom que eu já vim preparado Eu trouxe dois pães de doce, né, não sei como vocês falaram na região de vocês E um potinho com um doce que eu ganhei Forte demais, viu Faltou só cafezinho mesmo E falando em café, gente, sobre o restaurante lá vi que é 59 reais o quilo, tá, na refeição E eu vou deixar pra vocês aí a tabela de preços do café, né Tanto que o café é comum e o café é com leite Tá bem? Olha o brasileiro ali, New G7 A gente acabou de passar pelo posto de pesagem Tudo tranquilo, tudo ok Agora vamos seguir viagem Eu acho que faltou pouco pra gente já sair de Minas Gerais já E como eu tinha falado Eu acho que seria interessante o trecho depois ali que tá flotando Como é que a gente consegue mostrar a vista, né Um ângulo diferenciado, inclusive Veja, vinha, 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 vinha Tchau. 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 Agora a gente vai acessar a BR-101. Tchau. Tchau. Oh, que benção, hein? Tchau. Tchau. Minha gente, nossa primeira parada em terras baianas. Estamos aqui, tem cheira de freitas. 20 minutinhos aí pra gente comer algo. É interessante esse águia branca aqui. É o Rio Salvador, horário meio-dia e cinquenta. Ah, lá vem o Dedê. Deixa eu até filmar a ilha chegando aqui. Ah, é forte. Tchau. 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 Ô, moço, tá bom? Ah, gente, outra coisa também que, como não tem a rodoviária aqui em Teixeira, a Gontijo usa propriamente o ponto de apoio dela como embarque e desembarque e ponto de vendas. Tá aí, ó, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campos, Foz do Iguaçu. Mais um doguinho aí. Doguinho, né? Oi, ninizinho. É. Então, o Dedê acabou de chegar e a gente praticamente vai sair. É, não deu tempo de comprar um cafezinho, não. Ai, ai, minha gente. Mas me digam, o que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Eu tô, ó, adorando. Ó, que beleza. Geladinha aqui dentro. A Águia Branca vai saindo. Pois é, então, gente. Vamos falar um pouco da nossa viagem de Belo Horizonte para Porto Seguro no leito da Gontijo? Pois bem, quem me acompanha aqui e no Instagram, principalmente no Instagram, sabe que eu sempre quis fazer essa rota nesse serviço leito. Tem, acho que em torno de dois anos que ela tá operando nessa linha com esse tipo de veículo. E eu falei, acho que vai ser interessante gravar no serviço leito em uma rota um pouco mais longa que o habitual que as outras linhas rodam. Por exemplo, BH São Paulo, Belo Horizonte Teloflotone, que inclusive tem aqui no canal. Mas, por fim, agora, gente, vamos ser francos. Eu sei que muita gente tem suas diferenças com a Gontijo. Eu entendo o ponto de vista de vocês. Mas, é até estranho falar, mas a Gontijo tem um dos melhores leitos da atualidade. Tanto em reclinação, espaçamento. Dificilmente você vai ver um carro de dois lugares usando o parâmetro dos dedês com esse tipo de espaçamento aqui. Depois eu posso mostrar melhor, sabe, pra vocês terem uma noção. Gente, é muito bom. Muito bom. Eu acho que uma coisa que poderia ser acrescentada pra ficar melhor, tá, na minha visão, é ter cortinas individuais. Tanto aqui nas poltronas duplas, quanto nas individuais. Seria um baita diferencial, viu? E, gente, é bom. Muito bom, mas aquele bom que, né, logicamente, significa diferenciado, né, logicamente, ele é mais caro. Então, pra você que pretende viajar nessa linha, a dica que eu te dou é Se planeje, compre com antecedência. Assim você consegue melhores preços e até, né, se planejar melhor. Como eu tinha falado, eu não dei tanta ênfase ali naquele trajeto entre Belo Horizonte e Torre Flotone, porque é mais do mesmo. Todo mundo aqui já conhece, né? Parada em João Molevade, parada na garagem da Gontijo, enfim. Mas, me diga você, se você for viajar nessa rota, pretende viajar nesse serviço? E me diga também, qual tipo de linha, né, qual linha seria interessante ter esse serviço? Eu não sei quando a Gontijo pode, digamos, extinguir ele, porque ela também entrou na tendência dos dedês. Então, assim, né, só vai saber. Aproveitando aqui a oportunidade, um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, inclusive Carlos, meu querido, um grande abraço pra você. Ele vai saber que é com ele que eu tô falando. Gente, tem rotas dentro do Nordeste, dentro do Nordeste, pra especificar isso aqui, porque eu falei isso no outro vídeo, o pessoal entendeu de alguma forma muito errada, que poderia ter esse serviço aqui. Por exemplo, a Maceió Natal, é um trajeto praticamente noturno, tem concorrência, ela só oferece serviço executivo, tem público pro serviço leito, entendeu? Então, seria um baita diferencial, mas é aquela coisa, né? É o que a gente pensa, eu não sei como a empresa tem a visão estratégica, operacional, né? Enfim, mas eu quero saber de você. O que você acha? E você, gostou de estar conferindo essa viagem aqui no canal, gente? Porque eu queria fazer um aproveitamento. Vou pra Porto Seguro, gravo a viagem, tiro uns diazinhos, fico bem tranquilo, descansado, e todo mundo está ganhando. Eu descanso, você tem o conteúdo, e o que você tem a dizer? Eu acho que agora eu vou aproveitar um pouquinho do leito, porque não foi barato não, viu? Não foi mesmo. Não foi mesmo. Eu acho que agora eu vou levar o outro lado para o outro lado, Eu acho que agora eu vou ver o outro lado. Mas por aqui, eu vou levar o outro lado desse lado. A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, na oportunidade A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, minha gente, chegamos no nosso destino. Só o ouro. Acabou que nem usei o kitzinho que a gente fornece, não. Mas é isso, minha gente. Chegamos antes do previsto. Graças a Deus. Viagem ótima, maravilhosa, confortável. Ai, que beleza, viu? Ô, Bahia. Chegamos, tal do porto. Ah, trem aí, ó. Chegamos no evento. Então, foi isso, minha gente. Eu espero que você tenha gostado de ter conferido aqui no canal a viagem de Belo Horizonte para Porto Seguro, no leito da Gontijo. Eu acho que todas as minhas considerações sobre viagem eu falei ao longo dela. Mas assim, ó. Bom, mas bom demais, viu? E me diga você, o que você acha? Mas, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá no Instagram, arroba ou foca na viagem, para vocês conferirem mais viagens como essa. Inclusive, a volta que vai ser no leito também, eu vou postar exclusivamente lá. Inclusive, com mais detalhes, tá bem? E também, gente, se você estiver assistindo pelo celular e tiver a opção de raipar aqui nos comentários, você vai nos comentários, arrasta para o lado, assim, vai ter a opção de raipar. Se você puder dar uma raipada no vídeo, eu agradeço. Ajuda demais. E possibilita até a gente trazer mais viagens novas aqui para vocês, tá bem? Então, meu, muito obrigado a você que acompanhou. Forte abraço. E não perca a continuação da temporada Novos Destinos, né? A gente deu essa viagem aqui, né? Digamos, uma inserção aqui, mas não vai parar não, tá bom? Então, forte abraço. Muito obrigado e até a próxima. Ó, representou demais, né? 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 O que é isso?